Rapper e Guedro falando, e eu voltei aqui com o Starlitian Wells. Acontece que esse jogo, ele é um pouquinho melhor, um pouquinho não, ele é bem melhor do que eu estava imaginando. Vamos aqui no modo história, rapidinho, jogar uma partida. E eu andei jogando esse jogo um pouquinho, e gostei dele, ele é bem legalzinho. O que me impressionou dele é que ele não chama mais atenção, tá ligado? Eu não sei o quão ele é famoso lá fora, mas como aqui eu não ouvi muito falar dele, praticamente eu descobri ele numa lista de jogos brasileiros, então eu fiquei meio impressionado dele ser legal. Então, desde o jogo anterior, eu acabei descobrindo algumas coisas, né? Ali embaixo, ele marca meio que os itens que eu tenho. Ih, deixei escapar a chave. Então, eu tenho ali um nitro, que está em vermelho. Eu tenho um escudo que eu já gastei, porque eu trombei em alguma coisa. E eu tinha um nitro de drift. E eu acabei descobrindo que eu também posso controlar o meu drift. Acabei nem gastando nitro. Quando eu coloco para a esquerda, o carro começa a dar drift. Eu posso, enquanto eu estou segurando para a esquerda, apertar para a direita, para ele fazer uma curva mais aberta. Em vez de um drift tão fechado que nem eu estava fazendo nos outros vídeos. Então, eu gostei aqui das mecânicas. Acabei indo até o level 22. Aquelas moedas servem apenas para isso aqui. Baú de gemas. E ele tem aqui uma mecânicazinha que está muito famosa em joguinhos mobile e outras coisas. Tipo, o Free Fire tem. O Brown Stars agora tem também. Que é esse negócio aqui de uma... Você vai juntando pontos e vai desbloqueando itens. E aí tem a parte de cima que é grátis e a parte de baixo que é VIP. Se você paga, você ganha os prêmios de baixo também. E não só os gratuitos. Tem missões que eu fiz alguns. Eu ainda não entendi essa missão aqui do Pulling Jumpers. Eu pensei que eu tivesse pulado. Mas até agora não completa. Aí tem torneios, copas online. Que você disputa e gasta o ticket. Então, só explicando coisas que eu deixei mal explicadas nos outros vídeos. Tem desafio multijogador que são pistas que os outros fizeram. Aí aqui tem descubra, recém-chegadas e destaques. E eu fiz algumas pistas. Aqui tem aquela pista espiral que eu fiz online. Aí eu fiz duas para testar que é a Not Off-Road ou Off-Road. Que eu fiz meio que para... Como que eu posso dizer, né? Testar conceitos de game design, né? Então, praticamente, quando eu fui fazer... Eu fiz aqui nesta Not Off-Road ou Off-Road, eu coloquei uma escolha. Tem uma pista indo para a direita e uma pista indo para a esquerda. Circular. Não só isso, eu coloquei aqui um pouco do que vem a acontecer. Para a direita, eu coloquei na pista Off-Road, algumas pocinhas d'água. E... Bom, uns inimiguinhos, bem coisa. É para poder beneficiar carros que são da categoria Off-Road, né? E eu coloquei... Ih, eu não peguei o trequinho. Que eu mesmo coloquei. Então, ali foi a pista Off-Road. Coloquei pocinhas d'água. E nas 100 Off-Road, eu coloquei poças de lama, né? E com punições maiores. Porque os carros do tipo corrida, tipo velocidade, essas coisas, se beneficiam bastante aqui. Então, eu coloquei a escolha de ir para um lugar ruim. Com recompensas de ganhar mais velocidade. Aliás, aquele negocinho ali está só na pista Off-Road. Off-Road. E na que não é Off-Road, eu coloquei... É... Punições, né? Aqui tem bem mais... É... Bonificações, ó. Como essa pista aqui que aumenta a velocidade. E as poças d'água não atrapalham tanto, né? Do que na pista Non-Off-Road. E aí você passa... E eu coloquei três pistas exatamente na ideia de que a pessoa... Ela vai uma vez na Off-Road. Uma vez na Non-Off-Road. E aí a última, ela vai selecionar qual delas ela gostou mais. E eu não joguei muito bem aqui, porque eu estava mais conceitado em explicar a pista do que qualquer coisa. Aqui eu coloquei mais um conceito de Game Design também. Eu tentei aplicar alguns conceitos, né? Deixa eu colocar um carrinho bem... Bem... Bem lerdo aqui, para conseguir mostrar devagarzinho, né? Aqui eu acho que eu só coloquei duas voltas. Porque a pista é grande, eu não queria que a pessoa ficasse entediada. Ou eu coloquei três. Não lembro. Duas voltas. Aí beleza. Eu mexi com essas pontes aqui, onde você não consegue enxergar... Esse negocinho de pular, que te dá um boost se você passa por cima e aperta a estrela. Alternei entre centro e laterais. Meio que a primeira ponte foi para ensinar a pessoa que entra aqui o que eu faço. Tipo, ah, você pega a estrelinha. Aliás, a estrelinha eu usei como guia, como se fosse as moedinhas do Mario, né? Acho que é um bom guia aqui desse jogo. Coloquei alguns inimigos aqui, para a pessoa saber que nessa pista tem inimigo. Também tentei fazer uma pista que ela ficasse alternando entre esquerda e direita. Aqui eu coloquei vários inimiguinhos. Para, tipo, ah, você vai pegar esse poderzinho aqui. Na hora que você pega o poderzinho, você tem a chance de matar vários inimigos. Como recompensa, né? Tipo, ah, a pessoa chegou no final, é para ela ter um estímulo. Tipo, oh, nossa, que legal. Aqui eu usei essas cabeças, né? Como enfeite, praticamente. O cara vai pegar a rampa e as cabeças estão ali mais que para, tipo, oh, nossa, que legal. Enfeitar o pulo do cara, né? Aqui você pega os jumpers para poder se beneficiar. E aqui você tem que pegar esse trequinho aqui, senão você está ferrado. Mas é praticamente isso. Tentei colocar alguns conceitos de game design aqui. Quanto tempo de vídeo? Sete minutos. Então lá, acabou. E uma coisa legal é que nas pistas publicadas você pode vir aqui e assistir o que o cara fez. Aliás, esse aqui eu ainda não assisti o que o cara fez. E quanto mais as pessoas vão correndo na sua pista, aqui está a estatística dele, você vai ganhando um dinheirinho do jogo. E se ele dá like também. Olha que legal. Parece que ele entendeu bem a pista. Talvez ele tenha jogado mais de uma vez. Não sei. Aparentemente o gelo não atrapalha. Eu coloquei o gelo como temática mesmo. Você simplesmente não consegue virar enquanto está em cima do gelo. Opa, ele se descontrolou um pouco. Mas acho que agora ele já aprendeu a minha pista. Eu realmente fiz esse... Eu coloquei aquele brilhinho num lugar onde ele poderia passar as pontes despreocupado na segunda vez que passasse. Ele passa uma vez aprendendo o caminho e a segunda vez ele passa com brilho. Ele já tem que saber o que vai acontecer. Aqui ele pode matar os inimiguinhos quanto ele quiser. E fechou a corrida. Achei bem legalzinho. Eu acho legal ver as outras pessoas jogando as minhas pistas, né? Eu gostei. Aqui no notch of road a maioria das pessoas passa pelo lado que não é off road. Praticamente, aqui os carrinhos eles têm estatísticas lá. Velocidade, aceleração, drift. Drift realmente é o tempo com que você pega turbo. Controle. Eu não tenho muita certeza. Acho que é a curva. O boost também não tenho muita certeza do que que é. Se você pega mais velocidade com o boost ou se o boost continua por mais tempo. E o off road parece que você toma menos penalidade naquelas pistazinhas off road. Você não fica tão lerdo ou as curvas são... Você consegue fazer melhor as curvas mesmo naquelas pistas. E praticamente é isso. Como eu disse, eu gostei bastante disso. Desse joguinho aqui. Praticamente aqui você vai desbloquear carrinhos novos. Aqui você vai ter recompensas que você joga uma vez. E dependendo da colocação que você pega, você ganha uma recompensa melhor. E aqui é infinito. Aqui você pode ficar jogando o quanto você quiser. Então praticamente esse jogo é um Mario Maker de kart. O Mario Maker do Mario Kart. Vamos jogar um jogo... Ih, esse aqui vai dar 3 minutos de corrida. Espera aí. Esse aqui 24 segundos de corrida. Vamos lá. É uma pista feita por outra pessoa. Bora lá. E aqui são os replays gravados de outros jogadores. Outros jogadores jogam aí. E quando você vai jogar na pista, o replay deles passa junto com você. Provavelmente pra você não se sentir tão sozinho. E eu não gosto muito dessas pistas que te obrigam a bater, né? Mas meio que dá pra perceber que é uma criança que fez. Ou alguém que não entende muito de game design e acaba fazendo isso aqui. Quando você pega o... Se as rodas ficam pegando fogo, você não consegue dar drift. Aqui teria um espacinho pra passar, mas é muito difícil porque ele colocou um monte de coisa. Esse bicho de pedra colocado de um jeito que você não consegue enxergar. E é isso. E acabou a pista. Praticamente, é uma pista meio troll. Você... Se você tiver com um carro que... Tem bastante... É... Escudozinho. Você passa nela de boa. Você pode instalar escudos no carro e coisas do tipo. Ó, eu passei de level. Aqui, ó. Quando você chega aqui, você pode vir aqui no instalar. E você pode colocar os poderizinhos. Colocar mais nitro. Mais coisa. Então, eu acredito que alguém que tenha muito escudo consegue passar por essas pistas mais de boa. Essas pistas mais trollzinhas, mais de boa. E eu pretendo trazer um outro vídeo. Eu praticamente fiz esse vídeo pra corrigir as coisas que eu não passei no outro vídeo. E eu pretendo fazer mais um vídeo desse jogo construindo uma pista. Ó, aqui ganhei dois ourinhos das pessoas que jogaram minhas pistas. Deve ter aumentado aqui o número de jogadas em alguma pista minha. E eu pretendo fazer mais. Afinal, pretendo fazer um vídeo com mais. Pra achar minhas pistas, basta colocar Rappier e Gridor aqui. Que você vai achar. Opa, Rappier e Gridor. E você vai achar minhas pistas. Ou não, né? Tem que apertar ok. Não, não vai achar não. Acho que só Rappier e tá bom. Também não. Ou talvez ele não mostre as minhas próprias pistas aqui. Tipo, pro autor. Colocar aqui. Off. Road. É, eu acho que pro próprio autor ele não mostra as próprias pistas. O que é meio triste. Mas acredito que se vocês colocarem, vocês me acham. É, não tá. Não vai aparecer nunca. Minhas pistazinhas. Ô, tristeza. Vamos lá? Não. Será que a aba importa? Vou tentar mais uma vez. Off. Road. Opa, aparece aqui. Beleza. No destaques não tava no destaques. É porque eu tava na aba destaques. Rappier. Aí aparece, ó. Apareceu duas pistas. Recém-chegadas. Aí, recém-chegadas aparece todas. Então, talvez seja o melhor lugar pra vocês procurarem pistas. Recém-chegadas e escrever o nomezinho. E praticamente é isso. Faltou alguma coisa pra mim falar? Ah, aqui aparece recupenças grátis de tempo e tempo. Ah, tem batalha contra boss. Deixa eu jogar uma aqui, uma contra boss. Que é praticamente um contra um contra um boss. Só vou jogar pra demonstrar. Tem tempo de vídeo ainda? 14 minutos? Tá de boa. Tem uma historinha. E depois da historinha, você tira um x1 com o boss. E ele tem uma mecânica diferente que não costumam ter nas outras pistas, né? Tipo, aqui fica pulando essas bolinhas. Deixa eu já gastar meu nitro aqui, ó. O mais cedo possível. Pra não ter que lidar com isso depois. Quando tiver mais difícil a pista. Tentar não passar nas... Eu acho que essas pistas molhadas, essas poças d'águas, devem deixar a pista como se fosse o off-road. Mas não tenho certeza, não. Aqui no gelo, eu só sei que no gelo eu não consigo dar drift. Não consigo nem virar o carro. Vamos lá, estrelinha. Tipo, se eu tô dando drift, ele continua dando drift. Opa, poderia ter... Poderia ter... Ih, olha só, safado. Me passando. Me passando. Não me passa, não. Ufa, não bati. Aí. E ganhei do boss. O mu que eu já tenho, pra ser sincero. Ah, ele apareceu com o chapéuzinho. Não lembro dele ter aparecido com o chapéuzinho na primeira vez. Se não me engano, esse chapéuzinho é acessório, essas coisas. Olha aí. Aqui ele não apareceu com o chapéu. Foi só durante a corrida. Talvez tenha uma chance e tal. Ó, vamos lá. Aqui. Eu tenho ele, ó. Ele tá aqui. E ele tava com o chapéu. Um desse, ó. Tem que tirar de um... De um carrinho, né? Bom, praticamente é isso. Como eu disse, eu queria consertar as informações que eu passei. Que os primeiros... Os dois primeiros vídeos, eu acho que não ficou muito bem. Não ficou muito bom o que o jogo é. E é isso. Falou, pessoal. Até o próximo vídeo. Vou fazer mais um vídeo desse carinha aqui. E... Não tão cedo. Mas falou. Até.